Música Atradas em muralhas, conquistem multidões Ao poder da tua glória, sou vencedor A luz me guia e hoje eu sei Em tuas promessas viverá Eu quero ver o sobrenatural de Deus Vou cantar por toda a eternidade ao rei Vou viver e é sempre ao poder da tua glória, glória Dizerei que é sempre um instrumento teu Ouvirei que a voz contigo eu sei Servirei que é sempre ao poder da tua glória, glória Atradas em muralhas, conquistem multidões Ao poder da tua glória, sou vencedor A luz me guia e hoje eu sei Em tuas promessas viverá Eu quero ver o sobrenatural de Deus Vou cantar por toda a eternidade ao rei Ouvirei que a voz contigo eu sei Ouvirei que é sempre ao poder da tua glória, glória Ouvirei que é sempre ao poder da tua glória, glória Eu quero ver o sobrenatural de Deus Vou cantar por toda a eternidade ao rei Ouvirei que é sempre ao poder da tua glória, glória Eu quero ver o sobrenatural de Deus Eu quero ver o sobrenatural de Deus Ouvirei que é sempre ao poder da tua glória, 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 glória A tua luz nos guia Sim, Senhor, obrigada pela tua glória Obrigada porque tu nos guias Obrigada porque tu és a nossa luz Tu és o nosso Pai querido Tu cuidas de nós E tu não deixas o nosso pé vacilar Obrigada pela tua presença no nosso meio Fala connosco, Senhor Nós queremos ouvir a tua voz nesta manhã Queremos ouvir tudo aquilo que tu tens preparado para nós E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu posso ver tocar, sentir que o Espírito está ali Aqui neste lugar teu amor transbordar amor devolver É por ti que viés encontrar teu amor, amor devolver A atmosfera está a mudar, porque o Espírito está aqui Eu posso ver tocar, sentir que o Espírito está aqui Aqui neste lugar teu amor transbordar amor devolver É por ti que viés encontrar teu amor, amor devolver Aqui neste lugar teu amor transbordar amor devolver É por ti que viés encontrar teu amor, amor devolver A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Pois o nosso capitão é Jesus, seguimos as suas fins, Nada nos poderá fazer parar Alguns dos irmãos devem conhecer esta música, outros se calhar não. Talvez quando eu teria a idade da Zoe, nós costumávamos cantar esta música. E eu creio que não foi por acaso que Deus me trouxe outra vez esta canção ao coração. Ontem quando nós estávamos a orar lá em casa, eu senti cantar esta música hoje. E eu tenho que vos dizer, eu já não me lembrava da letra toda. Eu tive que ir pesquisar porque eu já não me lembrava. E logo a seguir eu fui ligar para o Carlos. Carlos, Raquel, nós vamos cantar esta música amanhã. Eu vou escrever a letra que eu já não me lembro bem. Mas aquilo que eu creio é que Deus está a fazer algo especial no nosso meio. Deus está a fazer algo especial na nossa comunidade. E a verdade é que Jesus é o nosso capitão. A verdade é que é a sua luz que nos guia. É a sua glória que nos guia. É as suas pisadas que nós seguimos. Porque Ele é a nossa luz. Nós conseguimos ver o caminho que nós temos que seguir. Não há nada que venha contra nós que possa prosperar. Está escrito na sua palavra também que se o meu povo se humilhar e orar, eu virei e eu sararei a sua terra. E nesta manhã nós estamos a dizer, Senhor, vem e toma posse. Nós vamos possuir esta terra, pois é a sua glória que nós espalhamos nesta terra. É a sua glória, é o seu vento que sobra desde o monte até aos vales e que cobre esta terra. Amém? Amém? Amém. Amém. Se exaltaia a sua vitória, exaltaia aquele que venceu, não é contra nós, poderá prosperar. Pois o nosso capitão é Jesus, seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão é Jesus, seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Se exaltaia a sua vitória, exaltaia aquele que venceu, não é contra nós, poderá prosperar. Pois o nosso capitão é Jesus, seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão é Jesus, seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão é Jesus, seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão é Jesus, seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Ou o nosso capitão é Jesus, seguimos as tá- Why Jesus, seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão é Jesus, seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazerörperéntico, é Jesus, seguimos as suas pisadas, agora nos poderá fazer mightas, com toda nós. Legenda Adriana Zanotto